Fala pessoal, hoje vou resolver com vocês então a questão 77 do caderno branco do ENEM de 2016, vamos lá? Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo até que ele pare totalmente ocorre em duas etapas, a partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual o esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? E aqui eu tenho cinco gráficos. Se você é uma pessoa que tem dificuldade com gráfico, você já se desespera porque não sabe nem por onde começar. Mas basicamente, de forma simples, a gente tem que primeiro manter a calma e segundo, analisar gráfico a gráfico para ver qual melhor se encaixa na situação. O que é a situação? Se eu vier aqui de novo no enunciado e ler. Eu sei que, primeiro, demora um tempo para eu detectar o problema. Então, nesse tempo que demora para detectar o problema, eu vou continuar com a mesma velocidade. Afinal de contas, como eu não detectei o problema, não deu tempo de apertar o freio. Então, eu sei que, numa parte do percurso, eu tenho que permanecer com a mesma velocidade. Depois, o que vai acontecer? Depois que eu apertei o freio, como o enunciado fala de desaceleração constante, eu sei que eu vou parando como se fosse um gráfico de MR-UV, porque é isso que é. É um movimento retilíneo uniformemente variado, com aceleração negativa, onde eu vou diminuindo a minha velocidade em passos iguais. Então, o que acontece? Primeiro, tem uma pegadinha aqui, até um tanto bem elaborada, que, se você não presta atenção num detalhe, você vai errar essa questão. Que é, primeiro, repara nos eixos. Eu tenho velocidade por distância em todos os gráficos. Normalmente, no nosso dia a dia, quando a gente vai fazer exercícios de física, o mais comum é que esse eixo horizontal represente o tempo. Caso a gente tivesse uma situação onde eu tivesse velocidade por tempo, a resposta certa seria a alternativa B, porque o tempo estaria passando, a velocidade não muda, e depois a velocidade vai caindo de forma constante, porque a desaceleração é constante. Então, a resposta certa seria a B. Só que, aqui não é tempo, aqui é distância, então vai mudar um pouco a configuração. O que vai acontecendo conforme eu vou indo para frente? É basicamente isso que vai acontecer. A resposta certa é a resposta D. Repara, por um tempo, até a primeira etapa, antes do motorista detectar o problema, a velocidade não vai mudar nada. Se reparar, nessa primeira parte do gráfico, eu tenho uma reta. Quando ele repara o problema, ele aperta o freio e começa a descer essa velocidade, respeitando o gráfico de um MRUV. Nota, esse gráfico é muito parecido com o C, só que o C não contempla a primeira etapa. O C, desde o início, ele está freando. Desde o início, a velocidade está diminuindo. Por isso que a resposta não é a C, mas sim a alternativa D. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Até a próxima. Para, 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 não fecha a janela. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e o teu comentário. Também não esquece de inscrever no canal. E para receber todas as notificações, clica no sininho. É isso aí. Gostou? Acesse a aula livre.net, simulados, aulas ao vivo e muito mais para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.